Salve rapaziadinha, mais um vídeo aqui de BloomsTD6 Vamos pra mais um episódio aqui na nossa série Pegamos várias coisas aqui no primeiro episódio, né mano? É verdade Deixa eu ver o que eu ganhei aqui, cara Ganhei aqui umas moedinhas, beleza? Ganhei até uma conquista aqui embaixo Mais isso aqui, mais outra conquista Ah tá, tudo aí é conquista então Vamos pegar tudo aqui então E pegamos aqui alguma coisinha que eu nem vi, passei muito rápido Rapaziadinha, se vocês gostam de BloomsTD6, mano Deixa o seu like aí embaixo pra eu saber que vocês gostam Quanto mais like tiver esse vídeo, mais rápido eu vou trazer o próximo vídeo de BloomsTD Então é muito importante você deixar o like aí Já aproveita, mano, e se inscreve aí também se você for novo aqui no canal, meu irmão Tem vídeos novos todos os dias ao meio-dia, beleza? De vários jogos diferentes, né mano? Então eu acho que pelo menos algum aí você vai gostar Bora lá então, deixa eu ver o que eu ganhei aqui nos poderes, né mano? Deixa eu dar uma olhada Ah tá, eu posso comprar aqui as coisinhas Ah tá Será que é só uma vez que eu tenho que comprar? Ou é várias quando eu precisar, tá ligado? Não sei Eu vou comprar um aqui de teste Quero pegar esse aqui, ó Aumenta a produção de dinheiro de todas as torres e Blooms estourados em 20% pelo resto dessa rodada Ah tá Deixa eu comprar um aqui só pra eu ver Ah tá, é um poder mesmo, beleza então É, então eu não vou ficar comprando não, né mano? Deixa eu ver o que eu ganhei aqui É poder Ah tá, ganhei um poder pra ganhar dinheiro, beleza Legalzinho, legalzinho Aqui tem alguns heróis, né mano? Só que eu não posso comprar nenhum O mínimo é com 2.500, tá? De boa Ah, e aqui são skins, mano Entendi Nossa, o jogo aqui tem bastante coisa, né mano? Não é igual o Blues on Adventure Diamond, né mano? Aqui tem muita coisa Tá, beleza, então vamos jogar uma partida aqui então Vamos nesse campo dos símios Deve ser interessante Eu vou tentar jogar o ano médio, mano Será que a gente consegue? Vamos lá então Padrão aqui no normal Bora lá então, meu irmão Vou começar fazendo o seguinte Vou botar aqui as taxinhas É, deixa eu ver Vai vir pra cá, tá Vou botar ela aqui bem no cantinho então, beleza Vou botar também o marraco normal, né mano? Vamos botar um aqui assim, ó E podemos iniciar, bora lá Vai tá botando aqui nos Blue normalmente De boa Vai até a rodada 60 agora, véi Minha nossa senhora Tá, vou juntar aqui então Vou pegar o nosso Quincy, né mano? Que ele é muito bom Vamos botar ele aqui em um bom lugar, beleza Vamos botar mais um Mamaco aqui, ó Beleza E vamos colocar aqui o nosso último Aqui, ó Pode ser Bem no comecinho mesmo A gente já ganha aqui de todos os Blue Pra gente pegar uma grana boa Vou colocar aqui Esse Mamaco aqui Que ele é bom, né mano? Ele atira de qualquer direção Isso é bom Ele não precisa ter alcance, né mano? Ele pega em qualquer lugar Agora a gente vai tá upando aqui Nossos personagens, né mano? Pra deixar eles fortinhos Vamos pra primeiro esse Mamaco aqui, ó Pode usar isso É, dispara mais Ah, tô dando de longa distância Eu não quero botar de longa distância não Pode pegar esses dois aqui Bota esse, beleza Vamos dar mais esse Buff aqui E mais esse aqui Que é o XP, né mano? Tiro triplo ou besta, cara? Vamos de besta Então vamos ver como é que é, mano Nunca testei, né mano? Vamos ver agora Ah, se bem que ele não muda não É só habilidade mesmo Entendi, mano Entendi Ó, subi de nível Vou ganhar outra coisa Vou ganhar, beleza Macaco subi ou macaco bucaneiro? Vamos de macaco bucaneiro, né mano? Pode ser Só que eu acho que eu só posso usar ele na água, né mano? Igual o outro lá também Não sei, né mano? Vamos ver isso aí Vamos lá Vai dar quentinhos aqui Deixa eu dar uma olhada É, realmente eu acho que é só na água mesmo, né mano? Não vai dar pra usar, então O Quist tá ficando forte Já tá com 4, beleza Já tá no nível 4 no caso, né? Vamos pegar esse aqui também, ó Beleza Agora ele tá com o Cajamanta, né mano? Olha que da hora, mano Ele bate e continua girando, né mano? É bom pegar os Bunk e passa, né mano? Caso algum passe aí Tá, beleza Os Bunk começou a passar, mano Calma lá Deixa eu melhorar aqui o meu Gosp taxinhas, né mano? Pra ele ficar mais forte E tamo passando de boa aí, beleza A gente tem que upar nossos personagens, né mano? Senão não vai ter como não Ó, dá mais um buff aqui Ok, tá ficando forte Mais um pouquinho aqui agora também Tá ficando top, mano Já tá na rodada 20 já, né? Passa bem rápido aqui as rodadas Pelo menos, né mano? Vamos melhorar agora esse Mamaco aqui, ó Que não precisa de Alcânsito, né? Vamos botar mais dano mesmo Mais isso aqui, beleza E mais o XPzinho aqui também, né mano? Pra gente liberar aqui Nossa, agora tamo bem bonitão Vocês viram, né mano? Mas de boa tamo passando aí, ok Nível 12 Vamos pegar aqui o nosso último Macaco Sub, beleza E a gente não pode colocar ele também, né mano? É realmente só na água Vamos botar agora uns Macaco com bumerangue aqui, ó Vou botar mais um aqui também E um Macaco que cola, né mano? Deixa eu ver se eu posso botar aqui Não posso Pode ser, pode ser aqui então Pode ser Vamos botar mais um aqui que atira de longe Isso é bom Ah, e agora que eu percebi O Quincy, ele só pode ser colocado uma vez, né mano? Entendi Ó, vamos melhorar isso aqui também Tamo bem fortinho agora, mano Ih, esse negócio aí é difícil Nossa, não consigo parar eles Pera lá, pera lá Bate com isso, não tem como Meu Deus Calma, calma, calma Pera lá, mano Ah, o que eu posso fazer, cara? Puts, cara Deixa eu usar isso aqui Será que funciona? Não funciona, não Tá, vou ter que tomar esse dano Tomara que eu não morra Calma, 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 calma Não, quase morri, tá De boa Tá, calma lá Eu acho que eu posso usar Isso aqui, né Pra parar eles Eu acho, não sei Bombas maiores Vamos deixar bem pesado, né mano Pra parar eles Ah, tá parando Beleza, agora foi Pô, quase perdi, mano Ó, nível 3 Vou ganhar mais coisa Ah, dinheirinho agora Beleza Vai ganhar mais rápido Alcance esse Vou pegar o alcance esse Porque é sempre bom Alcance aqui com esse negócio Realmente esse aqui Vai ser difícil mesmo, né rapaziadinha Não sei se eu vou conseguir Vamos dar uma olhada Ó, tamo me deixando bem forte Aqui o nosso canhão Isso é bom Tá, agora tá vendo os camuflados Eu não tô com a melhoria boa Lá pra ver os camuflados, mano Ué, eu tô sim Só que não tá funcionando Ué, não entendi direito, mano Mas tudo bem Tamo parando aí com o Quincy, né mano O Quincy tá ajudando bastante Vou botar mais um canhão Eu vou botar, cara Vou botar, é... Putz, cara Vou botar aqui, ó Pode ser Vamos deixar ele com o alcance melhor E com a bomba maior Beleza Tamo bem fortinho Vamos melhorar aqui as taxinhas Agora Vamos botar Vamos ver esse aqui Disparador quente Vamos pegar esse aqui, ó Disparadores quentes, mano Deve ser bom E vamos botar aqui mais um buff Agora tá bonitão Aqui, né mano Esse cara aqui também é bom Tá vindo aqui agora os blooms pretos Ó, nível 14 Ganhamos Opa, novo herói Gwendolin Experimente no próximo jogo Ah, tá Não pode ser usado agora, né mano Mas de boa, né Boomerangues com longo alcance Boomerangues mais rápidos Acho que com mais alcance, né mano Pode ser E boomerangues ardentes Beleza E vamos pegar os rápidos também, né mano Por que não E é isso Tamo ficando forte aí agora Ele tá até vermelhinho aqui agora Vamos deixar esse mamaco aqui forte também Ó, bota com isso Ele, eu coloquei diferente, né mano Tá até com um chapeuzinho agora Vamos lá, mano Dá 37, mas será que dá Ih, calma lá, calma lá Não, não, não Isso parou, beleza, ok Quase que os camuflados passaram, mano Eu não sei por que não tá batendo camuflado Pera lá Deixa eu dar uma olhada aqui Se eu usar aqui isso aqui Tem que entender direito o jogo ainda, né mano Calma lá Se eu botar um mamaco É aqui E botar Ah, tá Agora sim Agora acertei Ah, tá Ele tem que botar o de alcance Senão ele não consegue chegar camuflado Nossa, você não sabia não, rapaziadinha Pera lá, então Vou botar mais alguns aqui, então Vai que vem outros, né mano Ah, agora eu tô entendendo mais um pouco, rapaziada A gente ainda não sabia não Tá, beleza Dá 39 Deixamos aqui mais um cara que pode ver camuflado Isso é bom E tá batendo aí, mano Tamo conseguindo por enquanto Vamos ver se se mantém assim, né mano Subir de nível aqui com o Quincy, beleza Ih, agora vem um Moab Bate nele, bate nele, beleza Beleza, calma, calma, calma Consegue, consegue, beleza, tá Eu também vi o dano no começo, né mano Tô com um pouco de agonia Mas tá, vamos usar aqui agora É o que voa, né mano E vamos usar também o helicóptero Que também é bem melhor que ele, né mano Eu acho que é, né mano Deixa eu ver Travar local, isso mesmo Travar local, bota aqui bem no começo Beleza, agora vai ser um pouco mais de boa Eu espero, né mano Ó, nível 15 Ah, podemos escolher mais gente Nossa, rapaziada Olha quanta coisa que tem nesse jogo, mano Ah, tem um super macaco, inclusive Disparar certeza de dice Em velocidade de super sonho Com imenso alcance Macaco ninja Macaco rápido e furtivo Que lança estrelinhas afiadas Para estourar blooms Para atingir blooms Ah, esse aqui é tipo a saia, então Ah, esse aqui é o doutor macaco Entendi Esse aqui é o macaco mal Que já tem no jogo lá Do Blooms Adventure Time, né mano Cara, eu vou pegar o super macaco Eu gosto do super macaco Vamos botar ele aqui, então Você vê que ele é bem caro, né mano Não sei se aquele enxergar é camuflado Mas vamos ver aí Botada 44, cara Vou botar aqui o macaco É bucaneiro, né mano Que ele atira de longe também Acho que ele só atira em um local só, né mano Aí não é tão legal O que é isso? Blooms fortificados O que é isso? Esses blooms tem armadura essa Tornando-nos ainda mais difícil de explodir, tá Eu acho que a gente consegue ainda, né mano Estamos com muita grande Deixa eu deixar mais lento aqui Para eu botar o super macaco Nossa, ele é bem grande, né mano Caraca, agora que eu vi, mano Bota aqui, então Ah, tá Aqui eu preciso de XP Eu não sei se ele baixa em camuflado Vamos aumentar esses carinha aqui Visão noturna Causa dor dentro do dissonar Contra busca Ah, tá Vamos pegar esse aqui, então Tira estressalhante Munição recoberta Pode ser E alto calibre Mais esse disparo rápido, então Mas aqui um tem um pouco também Estamos fortinhos Vamos pegar mais esse aqui Não, eu preciso de 3.500, tá Podemos deixar mais rápido aqui, então Vamos deixar Deixa eu ver O Quincy só fica aumentando de nível, né mano Não tem muito o que eu vou fazer com o Quincy Tá, eu vou aumentar então aqui Esse macaco bumerang Calma, passa, passa Tá, deu bom, deu, bom, deu, bom Vamos aumentar agora esse mamaco aqui Então, isso aqui tá difícil, hein mano Vamos aumentar isso aqui Isso aqui, beleza Nível 16 Muito bem, mais algum bagulho Vou pegar aqui a O macaco ninja Que é basicamente a Sai, né mano Só que vermelha Vamos botar ele Aqui no começo também Pra ele já Amacetar os blooms de boa Estamos com muita grana, né mano Será que eu posso aumentar o super macaco? Posso Raios laser, super alcance e recuo Vamos botar o raios laser, então Tem algum que pode ver camuflado, mano Eu não sei Ah, pode sim Aqui é o recuo Vamos botar aqui então Que é muito importante Ainda não dá, de boa Ele tá até com uma máscara agora, né mano Cês viram? Tá, beleza Vamos passar aí dos camuflados, por favor Vamos botar aqui o esmagar moab Bombas bem grandes ou bombas múltiplas Cara, vamos botar o bombas bem grandes Pode ser Vamos continuar aí, mano Vamos até aumentar aqui Isso aqui, beleza Nossa, tá muito bonitão agora O nosso canhão aqui Tá, beleza, mano Nossa, tá vindo muito bom Mas tamo passando Não, mano Tá no sufoco, mas tá dando Vamos lá, tamo com 6 mil, mano Eu queria ganhar XP, na verdade, né mano Ó, tá vindo moab Vamos lá, a gente consegue Conseguir um, beleza Mas tá bom, então Vamos aumentar aqui agora Desse bagulho aqui que cola, né mano Vamos botar Cola ainda mais forte, beleza Vamos aumentar esse bichinho aqui agora Também igual o outro, beleza Tá até roxinho agora, né mano Ficou até bonitão Vamos aumentar desse aqui também, então Eita, passando alguns Calma, calma, calma Não, não, não Mata, mata, por favor Mata, mata, mata Boa, boa, boa Deu bom É, mudar opções de mira Às vezes pode ajudar em rodadas difíceis, tá Vamos colocar aqui raio laser Pro super macaco E vamos botar o super alcance também, mano Tá, beleza Cara, vamos botar aqui o raio laser Beleza Eu tô com um pouco de medo É dos camuflados, mano Vocês viram que tá passando bastante, mano Agora tá vindo uma Vamos ver se a gente consegue Conseguimos aqui o primeiro Agora o segundo, por favor Vamos aí, vamos aí Beleza, conseguimos Pate, bate, bate Beleza, nível 17 Vamos pegar aqui agora o alquimista Pode ser Vamos botar ele aqui no começo Vamos agora colocar esse aqui Atirador afiado no que enxerga lá, né Mano, tem um mestre da besta Nossa, esse aqui deve ser bem, bem louco, né mano Não sei direito como é que funciona Mas deve ser bem da hora Ó, tá vindo outro Moab Aí passamos dele Agora passamos dos camuflados também Beleza, tô gostando, mano Tô gostando, ó Beleza Passou de um, passou de outro Muito bem Vamos dar uma olhada aqui em todo mundo Cara, o que eu posso fazer aqui ainda Ó, vamos aumentar esse bagulho aqui Agora tá bonitão Tá outro bagulho preto aqui agora Vamos aumentar isso aqui também As taxinhas só precisam de XP agora Muito bem também Aqui dá pra aumentar esse canhão Dá pra aumentar Vamos botar aqui então É bombas múltiplas, pode ser Tô mantendo um Moab, beleza Deu dando crítica aqui a alguém, né Acho que foi o super macaco Vamos aumentar isso aqui agora também nele Aqui, vamos botar aqui Que ele pode ver camuflado agora, mano Agora vai ser bom Nossa, virou tipo um Batman agora, né mano Só que eu tenho que dar esse buff pra ele, né mano Agora deu o buff, beleza Agora ele tá vindo camuflado agora Tá muito mais fácil, beleza Deu dando crítico Tá, beleza Tá dando um bom dano Dando um bom dano Será que eu posso botar outro super macaco? Cara, vou punhar Primeiro eu vou botar outro ninjinha aqui, ó Pode ser interessante Nível 18, muito bem Vamos aumentar as coisas do ninja agora Vamos botar aqui disciplina ninja e shuriken inteleguiado, beleza Aumenta aqui, aumenta aqui, muito bem Tamo passando, mano Tamo passando Vamos aumentar agora aqui o do helicóptero, mano Vamos aumentar aqui tudo, muito bem Bota aqui a lâminas rotatórias, pode ser E dispara mais rápido, beleza Vamos aumentar aqui agora o do morteiro, mano Vamos botar aqui a recarga mais rápida Precisão melhorada Explosão maior Nossa, tá muito forte agora E vamos aumentar aqui agora, mano Opa, aqui tudo, muito bem Agora a gente tem duas habilidades Agora que eu vi, mano Nossa senhora, tá com um monte de flecha Tá, beleza, mano Tá, beleza Vamos botar outro super macaco Vou botar ele, é... Pode ser aqui, ó Pode ser aqui no finalzinho Caso passe alguém, né, mano Vamos botar aqui os buffs aqui agora Muito bem, então, mano Ó, tá vindo agora Aquele mob é vermelho, mano É o último, mano Vamos passar dele, então Passa dele, passa dele Boa, boa, boa Deu bom, deu bom, meu irmão É isso, conseguimos Ó, coloquei 24 do bagulho Estourei 70 mil blus Nossa senhora Mob estourados 26, tá E poder usar nenhum A habilidade dos 23 Beleza E quem foi o que me deu mais dano Foi o canhão vermelho Nossa senhora Aí sim, mano Aí sim, gostei Tá, eu completei Eu posso jogar aqui normalmente Até perder Eu vou jogar uma aqui Até eu perder Só pra eu ver Esse é o modo livre E as regras mudaram Os blus ficarão mais fortes E mais rápidos Quanto mais você avançar Continue jogando o quanto puder Ok, então Vamos lá, então Tá bom, então Pode iniciar, então Vamos ver, né, mano Será que é tão difícil assim? Deixa eu dar uma olhada Ó, tá batendo aí os moabs Beleza Eu só não sei o que eu ganho É jogando essa partida, né, mano Será que eu ganho alguma coisa? Não sei, mano Tá, beleza O nosso quiz tá bem fortão Vamos aumentar agora Esse bicho aqui, ó Pra ele ficar fortinho igual o outro Tá, o super macaco Vamos botar aqui mais coisas Aqui nos raios de plasma Nossa, tem um avatar do sol Agora também Beleza, mano Tô gostando Esse jogo aqui é muito bonito, hein, mano Tem muita coisa pra fazer Ó, ácido mais forte Dispara mais ácidos Poções magas Vamos botar aqui ácido mais forte Beleza, pode ser E vamos aumentar aqui também nele Beleza Tá, agora tá vindo uns moabs mais fortes Beleza Tá, o que eu posso fazer aqui ainda, mano Posso aumentar aqui o do macaco que voa, né, mano Vamos botar aqui É dardos mais afiados Ou dispara mais rápido Se bem que tem um abacaxi explosivo também Vamos botar um abacaxi explosivo Avião espião também Dardos mais afiados Pode ser E caminho centrado Pode ser também E mais dispara rápido, beleza Vamos botar aqui então os abacaxi É, mais abacaxi, beleza E dardos afiados E mais esse bagulho aqui de caminho É, centrado, né, mano O que que eu tô atrás Que a gente chega, mano? Vai tendo em todos, mano Acho que vai ser difícil perder isso aqui, hein Vamos aumentar agora aqui do macaco dardo, cara Vamos botar aqui o jamanta Beleza, nossa senhora Muito bem então Vamos aumentar aqui, ok Tamo fortinho Olha o tamanho do bagulho aqui dele, véi Tá maluco É, por enquanto O que tá mais rendendo aqui São os canhões, né, mano E super macaco também, né Vamos aumentar agora É, o bagulho desse super macaco aqui Agora ele tá bem mais fortinho, né, mano Nossa, olha ele tá usando aquele raio laser dele lá Só que melhorado, né, mano Nossa senhora, mano Agora tá roxinho, bem forte Aí sim, mano Tô gostando Aí sim, mano Ó, vou botar aqui mais esses lâminas rotatórias Aqui, né, aqui no helicóptero Ele tá bem fortinho, né, mano Ó, nível 19 Podemos pegar aqui os dois macacos Vamos pegar aqui agora qual? Vamos pegar aqui o macaco mago Pode ser Vamos botar ele, é Aqui no começo Pra gente ver Olhar ele bem, né, mano Não sei direito o que ele faz ainda Vamos pegar aqui mais coisa aqui Pro nosso alquimista, né, mano Disparos mais rápidos Pode ser Vamos melhorar aqui nele E vamos botar aqui o jamanta Aqui nesse aqui também, mano Olha isso Tamo muito forte, mano Vamos aumentar agora aqui No que gospe cola, né, mano Vamos botar aqui cola corrosiva Que vai dar um dano a mais aí, né Nos blooms Ih, agora nosso macaco atirador Nossa, ele deu muito dano também Esse macaco atirador, né, mano Bala ricochete Esse aqui é interessante, mano Vamos pegar E vamos comprar aí nele Beleza Agora ele tá mais bonitinho também Tá com o chapeuzinho, né, mano Já tamo na rodada 70 Caraca, mano Será que eu vou perder isso aqui hoje? Vamos ver, mano Vamos botar aqui, ó Chiro quente é ligado aqui E disciplina ninja aqui nesse aqui também Vamos aumentar aqui as coisas do ninja Vou botar aqui, ó Strips, beleza Não sei se é assim que fala Agora ele tá com uma roupa preta, né, mano Cara, tamo passando bem de boa, cara Tá vindo uns moab aí Mas tá morrendo tudo pra nós Ó, tá vindo agora aquele vermelhão, né, mano Tá vindo dois, na verdade Vamos ver, ó Nossa, olha isso, ó Nossa Nossa, tamo muito forte aqui Nossa, já acabou É, rapaziadinha Acho que eu vou acabar vivendo aqui, né, mano Vamos ver se eu posso dar mais algum buff aqui nesse carinha aqui, ó Vamos botar aqui o detonabloons E vamos upar aqui nele Beleza, agora ele tá um pouco mais forte Ficou até branquinho e amarelo aqui o bagulho dele E eu acho que é isso, né, mano Vamos aumentar aqui mais um nível aqui do Quincy Eu nem sei o que faz Mas acho que ele pega habilidade diferente, né, mano Tipo essas aqui que eu tô, né, mano Eu tiro um monte de flecha Ó, tipo agora, né, mano Vou tirar aqui um monte de flecha Vamos usar, ó Nossa senhora, dá muito dano, beleza E já vai acabar aqui com esse boom aqui também, mano É, acho que eu vou acabar vivendo aqui, né, mano Acho que já tá bom Vamos sair agora, né, mano Vamos, é, cadê? Inicial Pode ir pra inicial agora Passamos aí, né, mano Eu peguei aqui mais uma missãozinha Macacão, beleza E mais o maior e pior, beleza Eu também tenho agora esse Gwendolyn Não sei se é um homem ou mulher, sei lá Vamos escolher, dá pra escolher Ah, só que aí eu tiro Quincy, será? É tipo os macacos especiais, esses aqui, então Deve ser interessante, então, né, mano Passamos aqui a fazezinha no médio, né, mano Ah, e aqui são outras fases também, né, mano Expert, avançado e Interimente de Mário Olha o que eu vi, mano Enfim, rapaziadinha Eu vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, esquece de deixar o seu like aí embaixo Pra trazer mais vídeos de Bloom TD6 aqui pra vocês Se inscreve pra receber os próximos vídeos Que é muito importante também Tem vídeos novos todos os dias ao meio-dia E ativa o bendito do sininho aí, meu irmão Pra toda vez que eu mandar um vídeo Você receber uma notificação Bom, rapaziada, é isso Nos vemos no meu próximo vídeo Valeu!